Caí, me levantei, minha face foi ao chão Mas não desanimei, foi fraca a humilhação Não levei pro coração, foi só motivação Se antes já foi ruim, nem lembro porque hoje tá bom Não pensava se é oficina do diabo, mas nós é bandido Não deixa nada de lado, nem por ambição Muito menos por piranha, deixa eu descer e te cular com os aliados Progressividade de milhares não é mais de mil Em todos os lugares quem não viu vai ver, eu já me ouviu Quem acompanhou sabe que nós evoluiu, não desistiu E quem torceu pra nossa queda só ficou no pio Essa energia vem de um anjo, nada saiu da minha mente, tudo saiu do coração Todas palavras usadas aqui, ele que me enviou E tão de antemão, obrigado irmão, faz falta, faz De saber que aqui você não tá mais e assim nós vai Sofrendo, mas mostrando que você deixou nós forte E na revolução, só tem menor capaz E desde o ventre da minha mãe, eu era sucesso Foquei no progresso, ando pelo set Nada me abala, nós dá tiro certo E a mira não falha, macha nos projetos E desde o ventre da minha mãe, eu era sucesso Foquei no progresso, ando pelo set Nada me abala, nós dá tiro certo E a mira não falha, macha nos projetos Mas dá tiro certo E a mira não falha, macha nos projetos E a minha bala, macha nos projetos E a mira não falha, macha nos projetos E a minha bala, macha nos projetos E a mira não falha, macha nos projetos Tchau, tchau